Clash Node, como fazer as operações de trading aqui dentro da Trust Wallet? Lembrando que esta é a carteira que nós importamos, mas aqui temos de fazer algo que é então importar também o NFT, portanto que temos lá na Metamask. Portanto aqui podemos ver que eu tenho o saldo zerado em USDT, portanto tenho aqui também os tokens, estão a ver que está zerado. Vou fazer aqui a arbitragem, portanto fiquem até o final para vermos como é que fazemos tudo isto. Então aqui estou na minha conta, temos de fazer a ligação, não se esqueçam, no meio, ali ao lado, aqui, ligar a nossa carteira da Trust Wallet aqui à interface, portanto escolhemos aqui, no meu caso é a Trust Wallet, e agora sim já podemos fazer então a arbitragem, ok? Lembrem-se sempre de colocar a rede PolygonMatic, pronto, fechamos aqui a janela e vamos lá fazer aqui a operação. Vamos lá ao menu, está aqui ao lado Flash Loan, portanto é muito rápido, também aqui. Agora aqui embaixo nós vamos puxar aqui para a esquerda e podemos ver que eu tenho duas arbitragens que eu posso fazer com esta licença. Uma licença de 500 dólares, posso fazer duas arbitragens por dia. Aqui ao lado vamos clicar em Flash Loan, ok? Portanto eu aqui tentei fazer a arbitragem e vocês vão poder ver que ao clicar em Executar Flash Loan não acontece nada. Não acontece nada. Portanto se vocês tiverem este erro, o que é que nós temos de fazer? Vocês podem estar ali o dia todo a clicar que não acontece nada. Nós temos então de ir à carteira que vocês tinham lá o NFT, copiar aqui, vocês vão aqui, copiam então o endereço e enviam para aqui o vosso NFT, ok? Simples assim. Depois do NFT entrar aqui na conta, aí sim já vai dar certo, ok? Aqui está, estão a ver, já tem aqui o Clash Node NFT. Pronto, agora consigo fazer essa arbitragem. Pronto, vamos então novamente aqui ao navegador. Então já tenho o NFT aqui na minha conta e agora sim vamos fazer lá Executar Flash Loan. Vamos lá ver agora se dá certo. Está à procura da melhor oportunidade. Clicamos aqui embaixo Executar e agora sim, agora sim já me aparece aqui o NFT. Clicamos aqui Aprovar. Pronto, esperamos então aqui a confirmação. Pronto, este já está feito. Agora para fazer a segunda arbitragem, como eu disse, são duas. Ok? Temos agora de esperar que faça aqui toda a arbitragem. Portanto, pede o empréstimo na ave, vai ali à troca da Uniswap e depois volta para a nossa carteira 2 dólares em USDT. Pronto, agora vamos clicar novamente Executar Flash Loan. Ok? Portanto, são duas operações. Clicamos Aprovar. Portanto, é muito simples, muito prático. Qualquer lugar vocês podem fazer este trade. Então, já está feito. Está aqui já a terminar. Muito bem. E está feito. Se eu clicar Executar outra vez aqui no botão, vocês vão ver que já está completo e não acontece nada. É assim, se der erro alguma vez, aí sim clicam. Portanto, é melhor clicar sempre no botão para ver se, digamos que a primeira transação, pronto, falhou. Pode acontecer na blockchain dar uma falha. Vocês clicam outra vez Executar Flash Loan até não haver mais nada para fazer. Clicamos Executar. Estão a ver que está completo. Olhem agora. Estou a clicar. 2, 3, 4 e não acontece mais nada. Quero dizer que já foi Executar tudo. Agora, o que eu vou fazer é ir à minha carteira, verificar se eu tenho 4 dólares. Aqui em cima, clico em Criptomoeda, Carteira de Cripto e vamos lá ver se está aqui os 4 dólares na rede do SDT Matic. Aqui está, 4 dólares. Ok, pessoal? Pronto. Se vocês tiverem, então, dificuldade, assistem os dois vídeos que eu vou deixar agora no final, que é, então, como é que nós importamos a nossa carteira, que é colocada dentro da Clash Nod e colocámos numa Metamask nova ou numa Trust Wallet. Pessoal, um grande abraço e vejo aí no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!